Olá, amigos de Patos de Minas e Região. Não sei se você se lembra ou ficou sabendo, mas na última sexta-feira nós tivemos um acidente envolvendo um caminhão que transportava açúcar e uma cegonha que transportava 11 veículos, 11 automóveis. E a cegonha, depois da colisão, ela foi para a lateral da pista e na lateral da pista era um barranco. Essa cegonha desceu o barranco e estava lá de baixo, está lá no barranco ainda até o momento. E a gente já sabia que ia ser necessária uma grande operação para a retirada dessa cegonha, vai ser necessário interromper a pista. Então, o nosso comunicado no momento é avisar que os serviços de retirada dessa cegonha vão se iniciar dia 25 de maio, a partir das 8 horas da manhã, e a gente estima que pode ser que os serviços durem até as 14 horas da tarde. É uma estimativa com um pouco de folga, que a gente espera que seja suficiente. Nós gostaríamos muito que o serviço encerre antes desse horário, mas pode ser, inclusive, que o serviço prolongue um pouco mais, dure um pouco de mais tempo. Mas, mais ou menos, entre as 8 da manhã e as 14 horas, é quase certeza que o trânsito estará fechado. A gente lembra que não é culpa da PRF o acidente, nós estamos apenas atendendo o acidente, nós vamos estar no local, nós vamos sinalizar para que seja retirado lá e vai ser necessário. Não existe outra forma de retirar a cegonha e esses 11 veículos indo debaixo, que não fechando a pista. Vai ter um caminhão, um ativo de curiosidade, vai ter um caminhão em cima da pista, que vai amarrar o cabo de aço na cegonha lá embaixo, esse caminhão vai tracionando esse cabo de aço aos poucos, esse cabo de aço fica tensionado e vai ter outros dois ou até três caminhões também, ajudando nessa retirada, tentando amarrar cabos de aço também e puxar para cima de forma de aliviar, para que a subida não se dê só num sentido, vai ter um cabo de aço tensionando na horizontal, vai ter cabo de aço tensionando na vertical de forma auxiliar, vai ser uma operação bastante complexa. Então, o nosso aviso é esse, é que a rodovia vai estar fechada das 8 até as 14 horas, quem precisar chegar em outras mediações, como por exemplo, até Patrocínio, Uberlândia, deve sair de Patos de Minas e fazer o desvio e subir ali pela rodovia que dá acesso à Santana de Patos. Infelizmente é um desvio considerável, mas é o necessário. A pista vai estar fechada, é claro, o local do fechamento foi onde ocorreu o acidente, que era no quilômetro 420 da BR-365 e a opção de desvio é essa, mas a gente recomenda também que você dê uma olhada no Google, veja qual outra passagem é mais interessante para você, dependendo do local onde você deseja ir. No mais é isso, mais uma vez a gente sente muito por isso, infelizmente é necessário, mas não existe outra forma de realizar a retirada da cegonha lá. A Polícia Rodoviária Federal espera de todos uma grande compreensão e deseja a todos uma boa viagem. Pessoal, em tempo, quem quiser fazer o desvio saindo por dentro de Patos de Minas e passar ali pela nova estrada que foi asfaltada, vai sair depois da serrinha, consegue também desviar do local do acidente, ok? Boa viagem a todos!